Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Márcia, sou dona do canal Minha Vida em Portugal. Nos meus vídeos mostro as imagens dos lugares onde eu vou, onde eu passo, coisas que eu acho bonito e interessante. Olha só gente, isso aqui é uma árvore de eucalipto. Olha o tamanho dessa árvore e ela está cheia de flores. Flores branquinhas, muito lindo. Olha que maravilha. Não sei se vocês conseguem ver, elas estão todas aí, as flores dos eucaliptos. Olha só o tronco desse eucalipto. Ele é grande, centenário, com certeza. As florzinhas branquinhas, que coisa mais linda. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o nosso olival. São árvores de oliveiras, todas cheinhas de azeitona. Muitas oliveiras, algumas delas, que tem mais, estou mostrando para vocês. Porque eu adoro azeitona. E esse olival aqui é muito bom, transmite uma paz muito grande. Tem uma paisagem muito bonita. Por isso, decidi gravar para vocês. Olha como está aqui de samambaias. Estão vendo? O sol brilha no céu. Está um céu muito limpo. Não se vê uma nuvem no céu hoje. A natureza é perfeita, não é? Deus é maravilhoso. Deus faz tudo lindo. Pena que vem o homem com a sua estupidez e acaba com tudo. Aqui em volta da quinta tem muitos prédios. Muitas casas. São imagens lindas. Agora eu quero mostrar para vocês as castanhas aqui em Portugal. Como que são as castanhas. Eu vi aqui pés de castanha já totalmente com fruto. Vou mostrar para vocês a diferença da castanha de Portugal. Com a castanha do Brasil. Totalmente diferente. Gente, aqui tem essas silvas que são ervas daninhas. Pronto. Ela também dá amor ao silvestre. Mas isso é para todo lado. Isso tem um espinho. Terrível. Todo lado que você olha tem silvas. Ó, amora secas. No galho. Já secou. Ninguém tirou. Secou. Mas não tem um lugar que você olha que não tem silvas. Tem que tomar muito cuidado. E o capim está assim meio escorregadio. Se a gente cair aqui, vou te contar. Olha gente, essas são as castanhas aqui em Portugal. São castanheiros. Depois, esse fruto da castanha seca. E a castanha está lá dentro. Muito interessante, não é? Olha só. Bastante castanha. Uma abundância de castanha. Mostrar bem de pertinho para vocês o fruto. Esse é o fruto da castanha. E tem aqui colado um no outro, três pés de castanhas. Três castanheiros. Essa castanha tem que ser brevemente cozida ou torrada para ser consumida. Mas é uma delícia. É muito bom as castanhas. Na época das castanhas, as pessoas ficam loucas. Aí come-se a castanha com uma bebida que chama-se jurupiga. Jurupiga é uma bebida extraída do vinho, quando fica mais fraco. Aí come-se castanha com jurupiga. Normalmente, ali para o mês de fevereiro, está todo mundo comendo castanha. De janeiro já começa a ter castanha. Esta aqui é a lenha que já foi rachada. Já para o inverno, ela está aí secando. Depois vai ser utilizada nas lareiras. E é assim, gente. Mostrando sempre as paisagens aqui da roça. Para vocês. Se vocês gostarem dos meus conteúdos, dos meus vídeos, que são vídeos simples, mas são feitos com amor e carinho. Peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam, comentem, compartilhem. E só tenho a agradecer a todos. Um grande abraço. Tchau.